O que é que é isso aí, Gabriel? TSW Hurries 2020, tamanho 19, grupo XT de 12. Vamos ao unboxing dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, beleza? Tô aqui na Combike Shop, aqui na nossa parceira. E vou falar hoje sobre essa bike aqui, a TSW Hurries 29, 2020. E é uma bike bem legal pra quem quer 12 velocidades com preço acessível. Ela é de alumínio. O quadro dela é bem bonito. Achei bem legal mesmo essa cor, esse cinza com vermelho. Ficou bem, bem esculacho. Chama atenção. Já é tapered. Suspensão Santur XR32 com trava no guidom que ela tem aqui dela. Ela vem aqui com o cockpit dela da TSW, tá vendo a mesa. E o guidom de alumínio. Manoplinha também, é de silicone. Bem legal. O selinho também TSW. Canotes também TSW. Quer dizer, toda TSW. E sim, são peças bonitas. O passador dianteiro dela é SLX. Já da Lins 2020. 12 velocidades. E o trocador é Deore XT. Movimento central. X-Time integrado. Vem com o pedal aqui da TSW em alumínio. Corrente KMC de 12 velocidades. K7 X-Time lighter de 11,50. Primeiro peãozinho de 11 e último de 50 dentes. Cubos da Shimano. Cubo Shimano. Freios. É o Shimano MT200 hidráulico. Uma manetinha. E as rodas são TSW T9000. 32 furos. De alumínio com dupla camada. Toda pretinha, bonitinha. Nem gostei. Os pneus são Arison 29 de 2.1. Com o pedal, ela pesa aproximadamente 13,5 kg. É uma boa bike para quem está querendo dar um up aí. Sair das bikes de entrada e ir para uma bike um pouco mais forte. Que aguenta um pouco mais o tranco. Uma boa opção. Vou deixar o link aí. Aqui da loja, que dá para ser comprado por encomenda. Entrega e manda por correr, se for preciso, para outros lugares. Mas é uma bike boa, preço bom, com um bom componente. Para quem quer começar realmente a explorar as trilhas e fazer algumas coisas um pouco mais sofisticadas em cima da bike. Serve bastante. E como eu disse, bem bonita. E como eu disse, bem bonita.